É nas crises que surgem as maiores oportunidades e, mais uma vez, está sendo comprovado. Agora, infelizmente, as pessoas se retraem, o behavior, o comportamento humano, ele é muito mais de você se proteger do que você atacar. Invista com Tiago. O podcast de quem investe, para quem investe. Olá, você, ouvinte do Invista com Tiago, mais uma edição deste podcast, onde o Lucas Goldstein está na companhia de Tiago Reis, fundador da Suno Research. Olá, Tiago. Tudo bom, pessoal? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, com você, Lucas. E hoje temos dois convidados aqui. Temos o Rodrigo, que trabalha comigo aqui na Suno, nosso analista de small caps, e tem o Werner, que é gestor da Trigono. E posso falar que é uma das maiores autoridades small caps do Brasil? Posso falar assim, né? Bom, temos bastante experiência. Em small caps, quantos anos? Em small caps são 13 anos, mas nós tivemos, no passado, 1 bilhão de dólares em small caps. Na gestão de small caps, então, talvez, um dos maiores gestores small caps, mas com 13 anos já, especificamente, na gestão de small caps. Temos uma boa experiência aqui nesse nicho. Vamos dar também um oi para o Rodrigo Weinberg, nosso colega, analista CNPI de small caps. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. O Werner e o Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. O que te atraiu para esse ramo? O que tem nas small caps que você gosta de trabalhar? Bom, eu sou investidor em bolsa há 37 anos e depois como pessoa física, depois como profissional e fui percebendo nessa minha longa jornada como investidor, depois como gestor. E também minha vida corporativa, que eu digo, se for minha outra vida, foram 25 anos como analista, depois como diretor nas corporações Chase City e Western, com as maiores empresas do Brasil. Então, nós conhecemos Petrobras, Vale, os grandes bancos, Eletrobras, BNDES. Nós temos uma vida pregressa de grandes empresas e a mais recente como gestor de small caps. Então, eu percebi que realmente os grandes ganhos, as grandes oportunidades estão em small caps. Porque as grandes empresas já são bem cobertas, já são mais especificadas e em small caps que surgem as melhores oportunidades. E na minha vida, como investidor, realmente foi onde tive os melhores resultados, sempre em small caps. Então, basicamente, são vários motivos, mas o que me levou na Trigo, na gente focar em small caps, foi justamente essa percepção de melhores oportunidades e também comparando com as outras empresas. Você conhece small caps? Não, eu conheço também as grandes corporações. Então, quando a gente compara, você tem uma base de comparação e nós percebemos que small caps trouxeram melhores resultados e onde estão as boas oportunidades, ou as melhores oportunidades. Percebi que o valor de mercado é um critério interessante. Na opinião de vocês, dividendos, existem outros fatores que importam para o investidor small caps? Na Trigo, nós temos, digamos, justamente o nosso nome, que é um triângulo equilátero, os três versos são o mesmo ângulo, os lados são iguais. Então, nós definimos o alvo como empresas de menor valor, small caps, e o valor delas, que a gente usa uma ferramenta chamada-se o valor econômico adicionado, em V, em inglês. Então, esse é um critério para selecionar as empresas. Aí, o outro critério é os dividendos, a gente sempre busca empresas com boas pagadoras de dividendos, exceto aquelas que estão crescendo com a Julio e Simões. Uma empresa que cresce muito é Schultz, é outra empresa que distribui menos dividendos. E o terceiro critério é o famoso, que é moda, mas para nós não é moda, a gente começou já com esse critério, que é o ESG, respeito a questões ambientais, sociais, também de governança. Então, isso são os nossos três, vemos, vértices, que fazem a nossa seleção de empresas, usando o EVA como uma metodologia de avaliação. E dividendos, sim, nós temos vários estudos, inclusive, que foi feito pelo MCI, que no mundo, mais ou menos no prazo de 25 anos, dois terços do retorno às ações vem de dividendos, não de venda em capital. Então, isso é um estudo bastante amplo, tem vários estudos a respeito. Então, o dividendo me permite a capitalização dos dividendos recebidos, investindo em mais ações, independente das oscilações da Bolsa. Se a Bolsa cair, pelo menos você terá dividendos. Se a Bolsa cai, você compra mais ações, um valor menor, isso gera um efeito de capitalização, um efeito cascata, que aumenta a quantidade de ações sem colocar dinheiro. Então, assim, independente de ser large, small ou dividendos, os dividendos é sempre, para nós, um fator muito importante na escolha e na valorização ao longo prazo das ações. Você, então, quando olha uma small cap, se você tivesse que ponderar, você olharia mais os dividendos, de certa forma, o múltiplo ou o potencial de crescimento? Nós temos o nosso fundo, small caps, o flagship, que é o nosso, digamos, principal produto. Nós olhamos, o primeiro critério é potencial de valorização. Nós temos um outro fundo, que chama-se Delfos Dividendos, que ele também é 100% small caps, mas, nesse caso, a gente privilegia mais os dividendos, principalmente o futuro. Logicamente, o passado é importante, mas nós estamos muito mais interessados no futuro do que no passado, porque é o futuro que vai proporcionar esse retorno. E nós temos um outro produto, carteira livre, que chama-se Verbie, que ele é como seria um all cap, ele não importa, digamos, o tamanho da empresa, mas, no final das contas, a gente acaba caindo nas small caps e ele é mais concentrado e ainda com mais micro caps. Empresas menores e mais que também observam a questão de dividendos. Então, são três produtos, os três olhando os mesmos fatores, mas com ponderação diferente, sendo que o Delfos Dividendos é o que tem maior ponderação em relação aos dividendos. Você acha que, no Brasil, as nossas small caps são um pouco diferentes das small caps lá de fora? Porque, quando a gente fala de small caps lá fora, a gente fala de empresas de crescimento, As vezes, a minha impressão é que muitas small caps nossas são empresas que, infelizmente, não tracionaram e acabaram ficando pequenas na bolsa e não necessariamente empresas que fizeram IPO e que estão indo atrás de crescer, crescer, crescer e gerar valor para o seu acionista. Você acha que o perfil da small cap média brasileira é um pouco diferente da small cap média americana? Eu acho que o neo-americano tem mais essa questão de crescimento, que eles chamam de growth, e aí, realmente, small caps, mais fácil você crescer uma empresa menor do que uma grande petrolífera, uma grande empresa de eletricidade. Você precisa de muito mais capital, você tem muito mais disputa por mercado, a questão de preço também. São grandes empresas disputando o mesmo mercado. Eu vou dar um exemplo, bem clássico, que todo mundo fala, que Magazine Luiza, que há seis anos atrás, nem era micro cap. Uma empresa, valor de 300 milhões, hoje seria 60 milhões de dólares, uma empresa, praticamente, ninguém olhava pelo tamanho dela. Outra empresa que eu acompanho já há bastante tempo, quase 30 anos, que é a WEG. A WEG era uma típica small caps. Então, você pega hoje as duas empresas com um valor maior do que Bradesco, e eram small caps até recentemente. Tem gente até que faz WEG e small caps. Logicamente, já não é mais, mas ainda ficou com aquele... Não, WEG e small caps. E nós temos outros exemplos de empresas que eram small caps e vão... Nós acreditamos que vão se transformar em empresas grandes. Exemplo, a Júlia e Simões, é um grande grupo logístico. Daqui a 10 anos, nós vamos ver o tamanho dessa empresa, o valor de mercado. E hoje é uma típica small caps. Então, ao longo do tempo, as empresas vão mudando de patamar. E empresas que eram grandes e hoje viraram small caps. Por exemplo, Paranapanema, na década de 80, 90, era a empresa mais negociada em bolsa, era a grande vedete. E hoje é quase que uma micro cap. Também, empresas grandes perdem valor. Vão perdendo valor de mercado, encolhendo. Então, você tem os dois caminhos. Empresas que crescem e as empresas que diminuem. Mas eu acho que no Brasil existem também small caps de todo tipo. Aquelas empresas que não crescem, pagam muitos dividendos. Por exemplo, Metalef é uma grande pagadora de dividendos. Mas o crescimento dela é limitado, a não ser que ela faça alguma aquisição. Tem empresas que crescem muito rapidamente. Nós vimos agora o caso da Lynx, algo aí de aquisição. Várias empresas pequenas que vão crescendo rapidamente e também acabam passando por fusões, aquisições. Isso permite mudar de patamar também através dessas... Tupi, outro exemplo, que está fazendo uma nova aquisição, dobrando de tamanho. Metalef já fez uma aquisição no México, o importante. Então, Tupi vai caminhando aí em algum momento, ela vai ser uma empresa large caps. Mas hoje é tipicamente uma small caps. Eu acho que a Oi também, né? A Oi está dando tchau aí, quase desmembrada. Está valendo aí uns quantos, seis bits. Agora eu subi um pouco, né? Então, a joia deles aí, a rede de fibra, todas as torres. Mas também era uma empresa que era... O projeto era ser a maior tele do Brasil e o projeto não deu certo aí por uma série de fatores, né? Então, também não é garantia que empresa grande é um investimento seguro, né? Acho que tem essa concepção errada de muitos investidores. Pessoal que está começando, que gobrou o Petrobras também, antes do escândalo de corrupção, o Debreche. Tem diversos exemplos. Enquanto que essas empresas pequenas, às vezes o pessoal acha que é empresa frágil, financeira, ou que é para extorquir ali, roubar o minoritário, necessariamente, né? Então, acho que o tamanho, o tamanho não é documento, né? Garneiro, me fala uma coisa. Quais são as suas favoritas hoje? Minhas favoritas eram as... Invista com o Tiago. O podcast de quem investe, para quem investe. Invista com o Tiago.